o alvo e galera do youtube seja bem vindo ao canal que quem fala é juninho e bem galera entrei 10 horas para poder fazer um forte bait de hoje e me deparei com as missões da semana de atras bloqueado normalmente é desbloqueada para 11 e meia meio dia né e não vi que tinha esse forte bate aqui de número 16 que ele encontrado em uma casa abandonada com muitas caldeiras ao deusão por cadeiras que burrice caldeira cadeira certo não tinha visto foi um amigo inácio e que me falou e mostrou a gente faz forte bait inclusive eu não peguei na hora que me mostrou para poder gravar eu pegando forte bate apostar e não sei o que aconteceu a gravação sumiu certo não deu certo eu achei que era só essa daqui cadê eu achei que hoje era só ai caramba cadê de hoje velho que eu tinha feito nem sei o que eu fiz hoje mas que era a completar o desafio da semana 3 velho eu tinha visto só essa aqui ó 42 conseguida concluir desafio da semana 3 achei que esse era o forte bait de hoje por isso que eu tinha feito o 16 aí então vou entrar no modo criativo e vou mostrar pra vocês o lugar que está esse forte bait 16 aí ó e fica ali naquela famosa favelinha né apelidada pela galera que joga aí então vou lá no criativo mostra pra vocês onde está o forte bait bem galera favelinha é aqui ó próximo ao paraíso das palmeiras esse conjuntinho de casca aqui ó não é denominado no mapa é a galera que apelidou de favelinha e acho que é conhecido conhecido aí mundialmente favelinha esse aqui é e vai estar nessa casa aqui velho ó muitas cadeiras né na verdade tô vendo dois sofazinho em cima ah mas tem cadeira na janela por isso que é com muita cadeira olha é de cadeira na janela sofá na verdade né e vai estar aqui embaixo ó pra vocês entrarem nessa casa ele vai estar aqui ó forte bate vai estar exatamente aqui ó é não sei se vai tomar um né vai estar nesse lugar aqui tá vendo essa casinha aqui então galera se esse vídeo ajudou de alguma forma deixa um like se inscreve no canal compartilha com os amigos no canal do vídeo tá saindo aí mas é porque eu não tinha percebido esse forte bate de número 16 aí certo então valeu vou ficar por aqui até o próximo vídeo e fui que 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 né Obrigado.